Perdeu uma galera, uma ga-galera. Eles também, mas não queria ter perdido tudo isso. Outros erros deles não vêm aqui. Agora é o momento que a gente tira o teto eco daqui, velho, porque não dá. Douraria que eles tivessem sobrado a gente, se a gente for pegar o portão junto. Boa noite. Pegar o Mazamundi e fazer fogo a ar-tempo, eu não faço confederação não, bicho. Eles que resumam a treta deles aí. A única confederação que eu faço é quando eu to jogando de Norska ou com os orcs, com aquela mecanica de derrotar o senhor. Fora isso eu evito. Eu vou pegar o Zerg. Eu vou pegar o Zerg. Ahn, coloca a Cointe de Raios. Vamos. Pode perder os dois de mento namado. Isso aqui é a parte triste. Ah, esses erros aqui, por exemplo. Fiz um monte de dinossauros. Encosta no exército namado do cara lá, fodeu. Faz nada. Vamos lá. Vou colocar mais guarda do tempo nesse aqui, eu acho. E é isso aí. Acho que acabou a manutenção grátis dele, né? É, agora tá... Tá cobrando manutenção. O exército de fogo é até que é útil para dispersar as unidades dos elfos. Mas... É bom pegar... Esse aqui para o Dactyl. Porque aí eles conseguem matar os arqueiros sem que seja projétil. E esse aqui a gente usa para dispersar as linhas... Do... Dos elfos. Dois. Ah, tem que botar as luzes do mar, armas arabianas vão carga. Armas. Bandeira de pele de esquiva. Alguns guerreiros não se importam com a própria segurança, ficam chamando-se um furacão de destruição e violência desenfreada. Ah... Mas eu vou... Aproveitar que eu já passei o turno. A gente continua essa aqui em outro momento Tá, então aproveita Pra acabar a campanha do Grom Eu vou continuar essa daqui Vamos rezar aí para o FPS Daquela colaborada Top, né, porque senão vai ser meio difícil Tá, teto eco No momento você não possui Forças para ficar aqui Falou, cadê? Boa noite O segundo exército dele está aqui Então, vamos embora daqui Você fez, você conseguiu já, mano Esse exército vai ter que ser full Enfantaria pra brigar com Com o Malekito Talakmas Talakmas Parece que, meu, ele é o top 1 pro player de Warhammer Ela, meu Faz 30 exércitos Briga em todos os frontes ao mesmo tempo Faz guarnição em todos os lugares Faz aliança estratégica Faz posição de mapa estratégica Quando a máquina é seu aliado Ela tá tipo assim Como é que ataca? Como é que recruta? Como é que constrói coisa? É tipo assim, mano Olha que o Tyrion, teoricamente, não é nem nosso aliado Ele tá aí só Neutro, né? E a gente pegou no meio da guerra Seqüência à produção de armas Essa sequência aperfeiçoa a confecção de armas O que garante que os Sauros têm os melhores equipamentos para guerrear Força da arma, mais 10% para unidades de Sauros A gente pode recrutar mais calangos aqui Porque eu vou precisar de fantaria Os criatos da Lúcia também vão ser bem úteis Já que eles são rápidos E antifantaria e perfurante Eu não sei o que eu colocaria, hein Talvez mais um Jedi por enquanto Os piqueiros Cosmos Cosmos King Cosmos King Cosmos King Teto Echo fez o... O que podia? Pode ser que eles venham aqui Estremamente putados acima da gente Mas vamos ver O Tyrion me adora porque eu tô brigando com o Nagarong Enquanto ele faz nada aparentemente Mano, o problema que o Tyrion tá tendo nas campanhas As duas que eu fiz agora É essa porra de Virese, mano O Eltarion, ele tá louco, cara Toda hora ele declara guerra em todo mundo Vortex e atacar para todo mundo, velho Eu não sei o que ele quer fazer O Malekito vai vir aí, ó Putaço Falou que peito os dois Não sei o que é isso Eu ia falar Ou a menos que ele tenha Batalha Relâmpago E ele tinha Ele realmente mandou a play Vamos lá Pelo menos ele tem só 3 guarda negros na Garonge Vai ser mais tranquilo Beleza Calam os camaleões Fica escondido aqui também Sotec 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 Vamos tentar manter as unidades escondidas Para que a gente consiga aí o melhor aproveitamento, né Aparentemente isso aqui é um... Estegadonte Com um raio lá igual dos... Ah, esse aqui é das Amazonas? Tá explicado Bora cria esse aqui então Se eu souber a esquerda das Amazonas Mas de boa Olha só Esse daqui fica aqui Fica aqui Fica aqui Ahn... Sapão fica aqui E nosso calanguinho aqui Para quem não quiser ver o modelo dele, olha Esse é o calanguinho de fogo E aí Bom se esse negócio agora só invoca... Algeno Swarming Amantípera feroz ali. Vamos pegar aqueles deles lá atrás, vamos pegar eles Olha a mira na guarda negra de Nagarond Esse é o pilão mais forte Isso aqui é sinistro E ai Manticore, vai focar meu general mesmo? E ai Manticore, vai focar meu general? Eu tenho que estar jogando multiplayer, não estou sabendo Boa E ai Manticore, vai focar meu general mesmo? E ai Manticore, vai focar meu general mesmo? Eu sou apenas doido Eu não sei 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 Larga a maixoneira não, meu deus Libra, Lactual. Libra, Lactual. Libra, Lactual. Lactual. Mardual. Mardual! Clerk, Lactual! Edwan! Tomem os que todos! O que é isso? GÁGÁ! JÁGÁ! Acompanhe os cobros! O que vamos nos derrubar? O que vamos ser? O que vamos ser? Nossa, o Marekif veio... Putaço, como é que você se livrou de tudo aquilo de cobra? Caraca... O que você achou de tudo aquilo daí? Taca, taca! Taca, taca! Fale! Luz de limpo, chum! Cada batalha que você fizer faz um sufoco. Ainda bem que o Marekif não está no dragão pelo menos. Acho que eu errei. É, calculei ela. Vejo os caras de trás ali. Olhe! Vou matar o Marekif , ele é vacilão! Beleza, vamos pegar a reposição. Isso foi doido. Quix ganhou aí a primeira batalha contra os elfos negros aí. Quem sabe nós temos uma virada aí. Imortal desafeto, o rei das terras sucumbirá. Seja diante de uma espada ou de uma flecha do poder arcano das magias mais obscuras. O cara quer que eu pague pela paz aí, não sei o que. O que que dá o negócio dele? 10% de renda de saque e frenesi para o general. Poção da força, o negro licor viscuro neste frasco de vidro e o austero é uma poção de força. Que permite ao usuário causar uma quantidade devassadora de dano. Engenheiro, a gente já viu. Vai mais vida. Pode colocar o canalizador arcano superior. Isso aqui mudou, ele não tinha antes, eu acho. Ou tinha. Na real, põe isso aqui, escudo de safari. Vai dar essência de dano para todo mundo depois. Vai ficar top. Vai ficar top. Vai ficar top. Vai ficar top. Skink-sk-ka. Lacham-iks. Sim-ka-s-s-k. Hummm. Hummm. Tem um exército ali em cima de 20. É muito, skink. Masque-de-que-masque. Sim. Eu vou colocar esse hito aqui para buffar os calangos. Esse ficar mais forte. E ai a gente ataca aqui. A maior parte é tudo... Tudo... como é que é o nome? Corsair do Arca Negra. Ainda está meia-meia para os caras. Deixa eu controlar os dois, senão você vai matar algumas unidades aí. Eu não gostaria que isso acontecesse. Vamos lá, pegar o portão. Os reforços não vêm daqui mesmo, então é daqui que a gente vai atacar. Vem aqui. Soltec. 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 E aí A gente pode ir para tampar melhor A luz dos trenos? Vamos dar as cobrinhas, tacar o terror... A torre já virou nossa então... Acabou a preocupação... Eu vou morrer aqui! E aí E aí E aí Escobrinha ali enquanto isso vai servir de distração pra gente explodir essa guarda da garona ali Escobrinha minúscula Mas elas são apenas uma distração Eita acertou lá meu vizinho Eita peguei lá meu vizinho Minhas magias estão bem curtas no momento Vou pegar aqueles arqueiros ali Vou pegar aqueles arqueiros ali Vou entrar aqui pros dinossauros Vou subir umas guardas do tempo aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Camaleões Camaleões Veio aqui Temcer e morte T transitou Cor där Ah! Pau! O que é que chega mais guarda que estão aqui? Não vou comer vocês. Ah! 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 Uma 2 das Estrelas está comendo solto para eles. Pau! Ah! 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 Sauros! Vocês aguentem melhor a porrada. Vai lá trocar um soco ali com... Mas esse negócio subiu aqui. Por que você subiu aqui? Você está maluco no mínimo? Ah! 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 Pai de Céu! Agora que a guarda do tempo chegou ali, os Sauros, eles estão correndo já. Eu vou virar meus dinossauros aqui agora, para os outros. Eu acho que é uma hora de flagela ali. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Não vai para os gatos que já encostou aqui, já era. O dano por frente deles é muito bom. Agora desistiu. Precisa botar as guardas de Nagaron ali da muralha. Vou largar. Aqui eu vou ocupar. A gente tem uma região boa para defender os ataques do Mara Keefe. Não sei quantas vezes ele está aqui no portão do Griffith, ele não vai alcançar aqui agora. Embora tenha outro aqui também. Nossa, velho. Ele está com todos os tags do mundo aqui. Olha. Alcanço de momento 25. 25 é o alcanço necessário. Warhammer, Warhammer. Agora eu consegui ver os dois do nada. Minhas visões previsão a falha. Esse aqui está em marcha. Aqui eu me lembro e dá para alcançar aqui o portão da águia. Esse está em marcha também. Consegue chegar aqui e dar reforço. Mas ele não vai conseguir atacar porque ele vai ter que vir em marcha. Então esse aqui vai cercar. Eles vão ter que lutar contra os dois exércitos de qualquer jeito. Espero. Agora que eu estou tendo que bancar o exército lá em cima, está difícil de ter renda aqui. A última vez que eu estou tendo que ir em marcha. Um salário pavoroso esquece. Esse aqui não vai dar não. Mas aqui não precisa recrutar porque depois você vai pegar ali né. Um legimento nomado. Ahn... Eu perdi um meio de cura. Eu perdi um do arraio solar também. Cadê? Eu pegaria da máquina dos deuses. Vai liberar no próximo entorno. A máquina dos deuses é bem forte. Para limpar uma linha de frente. Aqui pode pôr isso aqui. Aumenta a força da arma dos exércitos locais. Aumenta a força da arma dos exércitos locais. Aumenta a força da arma dos exércitos locais. Aumenta a força da arma dos exércitos. Aumenta a força da arma dos exércitos locais. Aumenta a força da arma dos exércitos locais. Mas enfim... Ok, os reforços vão vêm aqui de trás. Eles sempre vêm de trás. Não importa. Vamos deixar as torres atirando para limpar essas galeras aqui. Porque eles vão tapar espaços de áreas importantes. Eu não quero que eles seca aqui enchendo o saco. Defendendo a muralha vai ser um pouco difícil. Mas a primeira onda que está vindo... É só lança pavorosa Então, talvez a gente até consiga. Deixar os dois de vocês aqui. Aqui. Vocês são muito bombas para atacar o que vier na muralha aí. Vocês estão muito machucados e está evitados a vocês. Tem que esperar chegar as guardas do templo do exército lá, para ter uma chance melhor de defesa. Esses daqui, como o reforço vai vir dali, a gente pode colocar essas duas máquinas no plano de fora para atirar nos inimigos. E o sapão, provavelmente aqui vai ser melhor você ficar. Vai para cá para você derrubar o dragão para mim. Essa guardação machucada que tapou o espaço de uma utilidade que seria mais útil do segundo exército. Não deu para deixar a máquina controlar elas. Esse dado aqui vai cair em 2 segundos. Membrança dos tempos. Vamos sensing ele quando adiante barulhado. Deixa eu eu guardar o tempo aí. Acowitzsche um pouco de toda a semolhada. Espírito de arma. Se agora ele tem que chegar no portão ele vai ser uma vitória Como é que o Veloscox agora não morreu ainda? É o Sartak! O Veloscox é o que ele não quer subir na muralha aqui É o Sartak! O Veloscox 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 é o Sartak! Chegou até agora do tempo O Veloscox é o Sartak! Ele já não vale tempo de subir O Veloscox é o Sartak! Aparentemente eles estão focando mais em pela direita, porque a gente está mais fraco. Vem para cá, vocês podem ajudar a segurar eles ali rapidinho. Vem para cá. 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 Deixa essa galera aqui que ele segura, está vindo só lança pavorosa? Esposão médio aqui Não há mais vida! Pula! Beleza, todos sob controle até então Mas porque eles estão com uma utilidade parada lá atrás, vai entender porque Eles estão comandando em onda, é tipo um tower defense, tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí Eu não consegui matar todas as unidades aqui da Da guarnição que estão machucadas Vou subir ali agora E aí E aí Segura a festa Vamos passear aqui agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá E aí E aí Cadê os escudos ancestrais... Mais um Sauri... Sauri eu vou mandar pra cá, porque aqui está havendo mais uma montareza ainda... Tapa de posição ali, você ainda tem bastante munição para gastar... Você não vai brigar lá fora, porque não precisa... Você não vai brigar lá fora... Sauri... Sim... Agora fechou ele com uma guarda do templo e acabou... A gente tem um Sauri... Luz-te-li-chok... Sauri... Sauri... Nasdaq... Sauri... Tapa de posição... Tapa de posição... Sauri... 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 Tapa de posição... E a porta de situação... A porta de posição... N score de posição... Sauri... E a porta de posição... Como você pode acalhar... A gente vai exportar aqui Tão precisando de colocar em algum lugar? Tem duas pantarias subindo aqui Aqui também tem duas Aqui tem um pé deles Tá bonito Seguramos aí os stacks dele Infelizmente um deles veio até nós em marcha Então a gente eliminou um com certeza 100% O outro a gente machucou bastante Acho que era uma das favorosas Majoritariamente Que atacaram aqui Também Oxiote Fez um bom trabalho segurando a muralha Tem uma galera correndo aqui por dentro Eu A cidade É Mas acho que não vai dar para alcançar não Já passaram da linha inclusive Então deixe Beleza Uma excelente pancada aí no Malekith Vamos pegar a reposição Mazar 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 De defesa De defesa do vórtice A parada que acho que os lagartos falam na campanha Do olho do vórtice O vórtice Não foi eles que fizeram Mas ele sabe que é importante para segurar o caos Então é melhor deixar os elfos negros longe dele Beleza Beleza Você pode colocar o manto flamejante Lord Cru aqui coloca libertação Jitsa 2 Aqui pode colocar escorregadio O que? Ataque esse aqui O que? Acho que de full stacks aqui a gente ta... Livre agora né Eu acho É o Lutz King Escudo de Pitolas Descoberto pela primeira vez por saqueadores nas tumbas do extremo sul O escudo de Pitolas confere ao portador grande proteção contra projéteis Subjulga os Druk Apesar de toda crueldade os Druk são apenas elfos Tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça Beleza Então coloca investida aqui agora O que tem para colocar Faz uma emboscada Para caso apareça outro full stack aí Vou pegar esse aqui, esse daqui para dar reposição Minha renda maravilhosa está em 600 Você não tem como recrutar mais nada amiguinha E agora deve ter liberado aqui os da maquina dos deuses 400 para ter um desses Meu amigo E é só um mesmo desses que eu queria pegar Agora Tem que esperar 6 turnos para liberar aqui Pobre Teto Echo Existem 5 meninos Tem que esperar Tem que esperar E tomar um Torque Tem que esperar Eu não sei leapfra Minha rendita Eu pensei państwo Pagando a Administration Aqui tem uma joia O dinheiro está extremamente curto, mas vai mudar, ele vai estourar inclusive quando eu terminar de recrutar esses dois Me livrar de uma galera A gente salvou o Vortex com certeza, a gente matou o Q4, o Stacks aqui O que é isso? 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 Está chegando mais reforço da superfície para ajudar a gente a pegar esses portões que faltam O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu definitivamente não quero atacar a região do Marekif Porque como eu falei, o lugar que tem esses clima adequados para se expandir Não vale a dor de cabeça, por mais que você odeie a facção E o Tyrion aparentemente está conseguindo contra-atacar agora Se o Tyrion está conseguindo contra-atacar, então perfeito Ele está ali com a exército da Liphianar É só torcer para ele A gente expulsou a galera do Vortex Agora o Tyrion mete para frente aí no Marekif, né? Espero A cor é a mão negra A cor é a mão negra do exército do... Do Marekif Mas ele não está aqui Mas... Nossa, aí tem um herói level 24 Que o cara... Tá... Prego da... Prego da... Então A cor é a mão né? Soar... 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 A cor é a mão né? Ok, agora a gente pode mandar o bonde inteiro atacar o portão aqui, inclusive eu tô cobrando tributo aqui já, tô, eu só não tenho ouro ainda porque eu preciso construir, pode tirar esse daqui agora, vamos botar o ouro aí senão a gente vai falir, velho, setro da estabilidade, esse setro é um totem anti-magia que dissipa toda magia que se aproxima do seu portador, sobre jogos do que a gente já deu, tinha um item bom que eu peguei pra ver se não, não era isso, é aquele pergaminho que solta magia lá, ou eu tô confundindo as campanhas, acho que eu tô confundido. A reserva de manutenção do estregador é bom, eu tenho dois deles, aquele portão em cima eu acho que o tiro não pega, né? Templo de Tlenca, não gostei disso não hein, não gostei disso aí. Mas o Torrarca não tá se aproximando de novo ali pra gente, mas aí não tem pena dos elfos, duas campanhas seguindo matando eles, cara, eu não tô matando os nobres dessa vez, eu tô defendendo eles, cada campanha eu bati um elfo diferente, pra não ficar tão feio Ahn, parece que eu vou bufar as guardas do templo que tem no nosso exército. Elfo, elfo, usa um arco. Ah não, eu também uso arco, ei! Arco, balestra, arco é arco, velho! Opa, os Gribal tem algum exército ali, não sei se era do Marekif, mas imagino que seja, ele é o único cara que tá ali, se bem que tem Skaven também, né? O Clã Henrikto tá com pouca força, talvez o Mazamundi tenha baixado o exército dele então. Vou fazer pacto na agressão, senão eles vão ficar mal acostumados, velho. Eu aceito acordo comercial enquanto estiver batendo aqui nos elfos. vamosonomio. Lo dito left! Alguém devastou o templo de Telenkan! Uuuua! O Harkon quis abandonar a cidade Eu queria essas tropas para poder pegar o último portão, mas vocês se viram Os duques não tem amigos, só vítimas A gente tem que ir com o Iverese, o Iverese já quitou o facho? Caraca, deixa o tiro em paz Falar que eu estou até satisfeito já com o resultado da campanha Uma campanha não muito grande, um senhor com dificuldade de localização dele É bem ruim a localização dele Para se movimentar Nem vou prolongar muito não As duas guardas do templo é para ajudar o nosso calanguinha Sem shots Sem casa Nota mental, acharam um mod que põe um acordo na agressão entre o tiro e o Eltarion Olha... não sei, viu? Esse cara está se odiando por nada, não entender Eu realmente não quero ver o que meus heróis inimigos estão fazendo O que é o que é? Eu realmente tenho que ver... É aqui um adivinante... Não sei se, não sei se, não sei se Seqüência do combate em massa Toda a gênese de Saurio age de maneira coordenada no campo de guerra Para massacrar os inimigos dos ancestrais Ataque corpo a cor mais 5 para andar de Saurios Agora que a gente liberou aqui o contra-ataque no Malekith E eu realmente não quero perder tempo invadindo essa região de clima inadequado A campanha já está levemente, assim, tamanho mediano Eu estou ok com o resultado, a gente conseguiu expulsar o Malekith do Vórtice Que poderia ser uma ameaça se a gente pensar na lore do Vórtice O Malekith querer dominar o Vórtice seria uma ameaça A gente expulsou ele daqui Então eu estou bem satisfeito com o que a gente fez aqui agora Não vou prolongar muito a campanha porque tem muitas que eu quero fazer ainda Então eu vou instalar essa aqui por aqui também Aproveitar que eu já ensinei a do Grom hoje também E se a gente ficar livre para mais campanhas novas do futuro aí Foi bem legal, o Teto Echo é um senhor legal Ele não é muito forte, como se espera de um calango, né? Mas ele é muito bom em magia Mas a Salamander, às vezes, ele dando tudo aquilo de bom para ela Não é muito forte para ele ficar usando a Salamander Mas foi divertido jogar com ele Eu adoro a Salamander, então foi uma campanha divertida Eu vendi um mês lagar, estava com saudade de jogar com eles já Então muito obrigado a todos que assistiu Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito E me siga lá na Twitch Twitch.tv.zangijão Caso você também não me siga nas lives que eu estou gravando tudo em live agora Então até para a sua campanha e falou